Em função do Covid-19, a UFSM prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais até o dia 15 de maio. Desde o dia 16 de março, todos os campi da instituição interromperam a rotina. Os serviços administrativos das unidades, subunidades e demais órgãos institucionais devem ser mantidos de forma remota. A UFSM reitera que todas as medidas de prevenção devem ser reforçadas e difundidas. Evite sair de casa quando estiver com sintomas respiratórios e, se necessário, utilize máscara. Quando estiver sem máscara, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Utilizar lenço e descartá-lo em seguida ou usar a parte interna do braço. Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com álcool gel. Evite tocar olhos, nariz e boca sem higiene prévia das mãos. Evite contato físico com pessoas sintomáticas. Aperto de mãos, chimarrão, compartilhamento de objetos. Caso tenha viajado para áreas onde circula o vírus ou tenha tido contato com casos suspeitos, mesmo que não apresente sintomas, busque orientação médica. É importante lembrar, o coronavírus se espalha ao estabelecer contato próximo com uma pessoa infectada. O vírus também dura 24 horas em objetos que foram contaminados, como copos, lenços, botões de elevador, corrimão do ônibus, maçaneta da porta. Por isso, é importante sempre higienizar as mãos antes de levá-las à boca, nariz ou olhos. Os sintomas iniciais da infecção pelo coronavírus são semelhantes aos causados por outros vírus, como o H1N1. Entre eles, a febre, tosse e dificuldade para respirar. Ao sentir mais de um desses sintomas, procure um médico ou um posto de saúde. O Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência Coronavírus para preparar o país para o atendimento de possíveis casos. Pesquisadores da USP já sequenciaram o genoma do vírus, colaborando nos diagnósticos e na elaboração de vacinas para combater o vírus. Segurentações oficiais. Não compartilhe especulações e informações falsas. Não gere insegurança nas pessoas e evite pânico. Saiba mais em saúde.gov.br barra coronavírus.